Ele venceu um dos prêmios individuais mais cobiçados do futebol, superando craques como o Messi e também o argentino Tevez. Mas quem vê essa história não entende o quanto a vida de Wendel estava perto de desmoronar. E afinal, o que aconteceu com Wendel Lira? Ele se aposentou ou ele ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? O Wendel Siva Lira, mais conhecido como Wendel Lira, nasceu em Goiânia, em janeiro de 1989. O Wendel começou sua carreira como jogador em 1999 na Escolinha da Ovel, destacando-se nas categorias de base do Araguaiana Futebol Clube. E em 2002 ele chegou na base do Goiás, clube pelo qual ele se profissionalizou em fevereiro de 2006. No segundo semestre de 2006, o Wendel foi um dos destaques da seleção brasileira sub-20, que disputou a Copa Sendai, realizada no Japão. Após retornar para o Goiás, ele fez um excelente brasileiro sub-20, sendo eleito a revelação e terminando como artilheiro da competição com sete gols. Com isso, ele chamou a atenção de vários clubes do Brasil e do mundo. Enquanto o time principal do Goiás disputava Libertadores, o Wendel já mostrava talento em equipe alternativa, montada para disputar o estadual dali. Ao fim daquele ano, o Milan apresentou uma proposta de 6 milhões ao Goiás, mas o time esmeraldino recusou a oferta. Na temporada seguinte, o drama de Wendel Lira começou. Ele teve a primeira de duas séries de lesões nos joelhos e ficou por 10 meses fora dos gramados. O retorno foi muito difícil. Ele não conseguiu pegar ritmo de jogo porque sofreu com lesões musculares. E em 2010, ele então foi emprestado à Fortaleza. Pouco antes de sofrer novo baque, ele rompeu novamente o ligamento do joelho e perdeu praticamente a temporada inteira. Wendel Lira só viu a carreira parecendo decolar novamente em 2015, quando ele teve um dos seus gols entre os 10 mais bonitos do ano. Antes, o atacante rodou por clubes de pouca expressão no cenário nacional. Conviveu com lesões que o fizeram praticamente abandonar a profissão, chegando inclusive a trabalhar na lanchonete da sua mãe. O Wendel estava desolado, com o azar que teve com as lesões e um dia recebeu uma ligação de um diretor de um time de Várzia, que ofereceu para ele um valor muito baixo para ele jogar uma partida em um campo de Várzia. E o Wendel estava sem dinheiro, precisando daquela ajuda, com filha pequena e ele acabou aceitando. Aquilo para ele doeu muito, já que o jogador, bom, ele havia vestido a camisa da seleção brasileira, mesmo que de base. E ele teria tudo para ter uma carreira de sucesso, mas não conseguia devido às lesões que ele teve. Wendel Lira saiu de casa para ir para aquele jogo determinado a, durante o percurso, jogar o seu carro embaixo de uma carreta e encerrar sua vida. Ele se sentia um derrotado, se sentia mal. Deu um beijo na sua esposa e na sua filha e saiu de casa. Ele foi o caminho todo, um percurso de quase 200 quilômetros, chorando no seu carro. Mas ele não conseguiu coragem para encerrar a própria vida. Na verdade, se vocês me permitem dizer, eu penso que Deus o impediu de fazer essa besteira. Ele conseguiu forças para voltar para casa e foi quando chegou em casa que ele descobriu que o seu gol havia sido indicado ao prêmio Puskas de mais bonito do ano. Mas a distância entre ser indicado e vencer o prêmio era enorme, já que ele disputava com os gigantes do futebol mundial. Sem o Wendel Lira precisar pedir ajuda para ninguém, diversos internautas voltaram em Wendel para ajudar ele a vencer o prêmio. A premiação aconteceu em 11 de janeiro de 2016 em Zurique, na Suíça. E o Wendel teve o seu gol escolhido como o gol mais bonito e recebeu aquela premiação. Ao vencer o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, o Wendel se tornou o segundo jogador brasileiro a conquistar tal prêmio. O Neymar foi o primeiro em 2011. Wendel Lira é evangélico e conta que no dia que ele pensou em encerrar sua vida, a sua tia teve uma revelação com ele entrando embaixo de um caminhão. E que nesse momento que ela contou isso a ele, ele chorou muito. Mas que a tia lhe disse que ele deveria se manter firme porque Deus iria ajudar e ele ia dar a volta por cima, enfim, que Deus iria erguer sua cabeça. Wendel viu sua vida mudar completamente depois dessa premiação. E quando muitos esperavam que depois que ele recebesse esse prêmio, ele conseguisse, enfim, um bom contrato com algum clube de futebol, foi o momento que ele surpreendeu a todos e anunciou a sua aposentadoria para se tornar youtuber e também um streamer de FIFA. Bom, o que acontece é que o Wendel jogava muito videogame também e era muito bom no FIFA. Inclusive, quando ele foi para Zurique, na França, lá estava o campeão mundial de FIFA no evento da premiação do Puskas. E o Wendel Lira jogou contra ele e venceu o campeão mundial. Isso deu ainda mais força para o Wendel investir nessa carreira. Ele aproveitou então o hype, já que ele era muito falado por ter ganhado o Puskas, e anunciou sua aposentadoria e o seu canal para jogar FIFA, enfim, transmitir ali as suas partidas. Hoje, o canal do Wendel conta com mais de 500 mil inscritos e ele é um pro player, referência do game, sendo um dos melhores jogadores de FIFA do Brasil. Você pode achar que foi coincidência, pode achar que foi destino, ou você pode compartilhar da fé do Wendel Lira e acreditar que foi Deus. O que nós queremos mesmo é te dizer que se as coisas estiverem difíceis, tenha calma e mantenha paciência, porque Deus tem um plano bom para você. Mas e aí, você já sabia dessa história? Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso. E não esquece também, é claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.